Blue G91 Pro ou Poco X3 NFC, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria. No Blue G91 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Já no Poco X3, você vai encontrar uma bateria de 5160 mAh. Referente ao peso dos celulares. O Blue G91 Pro, pesa 200 gramas, e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Poco X3, pesa 215 gramas, e tem 9,4 milímetros de espessura. Referente à tela. No Blue G91 Pro, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,7 polegadas, Full HD Plus, com 393 ppi. Já no Poco X3 NFC, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras. No Blue G91 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Poco X3, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 13 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Blue G91 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Poco X3 NFC, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Blue G91 Pro, você vai encontrar o processador Helios G90, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Poco X3, você vai encontrar o processador Snapdragon 732G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X3 NFC, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Blue G91 Pro, ou Poco X3 NFC? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.